Galera, até que enfim, a série 30 da NVIDIA, baseada na nova tecnologia Ampere, chegou para a série 60. As placas GeForce Final 60 são muitas vezes aquelas opções que os gamers, tentando fazer um balanço entre custo e benefício, vão optar para montar o seu PC Gamer. E hoje nós temos aqui a RTX 3060. Vamos fazer um gameplay para mostrar o nível de performance que essa placa tem. Antes de a gente começar a jogar, vou destacar algumas das coisas que mudam com a série 60 e também o modelo que a gente vai usar aqui. Então nós temos um modelo da Galaxy, essa aqui é a One Click OC, é uma linha que a gente já testou em outros projetos, a gente já viu com outros chips aqui no Adrenaline, é um projeto que costuma se sair muito bem, já vimos ela implementada em placas com boa relação entre custo e benefício, aquele projeto buscando um preço mais competitivo, é uma placa com duas fãs e aqui nós temos apenas um conector de energia de 8 pinos, então os requerimentos estão aos poucos reduzindo, a gente tem aqui uma implementação do Chip Ampere, o GA106, já mais modestão, já não precisa de tanta energia, já não tem tantos núcleos CUDA, então ele já começa a poder operar com TDP menos alto, então já não precisa de tanta robustez nos projetos comparado com as 3070, até aquelas 3080 e 90 gigantes que apareceram já por aqui no Adrenaline. Comentando agora das especificações pessoal, o que mudou foi o seguinte, então nós temos aqui o ChipTag, inclusive eu tenho que ainda atualizar isso aqui, é o GA76, mas nós temos uma implementação do chip semelhante aí que nós temos na 3060 Ti, mas com menos núcleos habilitados, então nós temos uma redução na quantidade de núcleos CUDA, foi reduzido aí, nós tínhamos quase 5 mil núcleos CUDA numa 3060 Ti, nós temos algo na casa dos 3584 núcleos CUDA, quando a gente olha para o modelo da Galaxy, essa primeira linha, essa primeira coluna aqui é o modelo da Galaxy, logo ao lado está o modelo referência da NVIDIA, então nós temos uma redução considerável, quando você olha lado a lado a quantidade de núcleos CUDA, quando a gente compara com a 3060 Ti, mas em compensação, se a gente olha um pouco mais para trás, para 2060, que foi lançada pelo mesmo valor aí, valor próximo dos 329 dólares que a gente está sendo, o preço sugerido a 3060, nós temos uma diferença muito grande em núcleos CUDA, vê que subiu dos 1920 para 3584, aquelas diferenças de melhorias na arquitetura, redução da litografia, nós tínhamos em 12 nanômetros, foi reduzido para 8 nanômetros nas Ampere, fabricação da Samsung, então nós temos uma grande quantidade de núcleos CUDA comparado com a 2060, e essa é uma placa que não, obviamente, não é voltada para quem recentemente trocou uma placa de vídeo, a NVIDIA está mirando muito ela, principalmente nos consumidores que ainda estão em placas como a GTX 1060, e já estão sentindo que não está dando conta em games em Full HD com essa configuração, então é uma placa voltada para esse tipo de resolução, para esse tipo de qualidade gráfica, mas o objetivo é Full HD e você poder ligar todas as tecnologias, então ela tem núcleos tensores, ela tem núcleos RT, e precisa, vamos testar hoje, se ela tem performance para empurrar tudo em Full HD, e dependendo do cenário, dá para a gente arriscar, quem sabe, algum código HD, dependendo do estilo da franquia. Outra mudança importante, galera, é a quantidade na questão das memórias, então nós temos ainda a tecnologia GDDR6, como está sendo usada na 3060 Ti, como está sendo usada em outros modelos que tem a 3070, só que aqui mudou a interface de memória, então nós tínhamos a 3060 Ti, ainda tinha a interface de memória de 256 bits, a 3060 ela se aproxima mais da 2060, de outros modelos, entrada RTX, e outros modelos mais, esses modelos na verdade custo-benefício, esses modelos intermediários, ela opera em uma interface de 192 bits, isso acaba criando uma situação curiosa, ela tem 12 GB de memória de vídeo, e às vezes o pessoal usa muito de referência a quantidade de VRAM para entender performance de uma placa de vídeo, esse é um dos momentos que essa lógica acaba sendo um pouquinho, ela buga, então cuidado quando você olha só para VRAM para ver performance de placa, ela obviamente não é melhor que uma 3080, uma 3060, é muito menos uma 3060, ela é a 3060, ela não é melhor que uma 3060 Ti, ela não é melhor que uma 3070, só porque ela tem mais memória de vídeo que todas as placas superiores, exceto a 3090. O que acontece aqui é que como ela tem uma interface de 192 bits para você encher toda essa interface com módulos de memória, você tem duas configurações possíveis, ou 6 GB, que era o que inclusive a gente tinha na 2060, na antecessora dela, ou você vai lá e coloca o dobro, porque as configurações possíveis acabam sendo essas, não temos tantas opções de chips para você ir enchendo as interfaces de memória. Então a NVIDIA, 6 GB considerou pouco, o jeito foi pular para os 12 GB, por isso que essa placa tem uma grande quantidade de VRAM, isso é sempre bem-vindo para quem trabalha com algumas aplicações profissionais, às vezes você trabalha com renderização, 12 GB, bastante VRAM é bem útil nesses momentos, mas não é um indicativo de que você precisaria de mais memória necessariamente nas placas mais potentes, ou nem que essa placa é mais potente que os modelos com menos VRAM que a NVIDIA já lançou, é só uma questão realmente de arranjos que você pode fazer de memória, como ela tem uma interface de 192 bits, ou era 6 ou era 12, e a NVIDIA foi para os 12, porque 6 visivelmente já é pouco, dependendo do que você faz com a 2060, a gente testou ela recentemente, não ainda vale a pena, aqui na Adrenaline, ela ainda em fogadela está se virando bem, mas dependendo do que você faz em paralelo, às vezes quer usar o NVIDIA Broadcast, quer usar algum outro software que vai pegar um pouquinho de memória, 6 GB já está ficando apertado, então definitivamente 12 é uma melhor pedida. Bom, enquanto o game aqui vai carregando, vou começar com Warzone, deixa eu já comentar a bancada que a gente está usando de testes, então aqui nós temos um Core 9 10900K, combinado com 16 GB de memória em dual channel, são duas memórias de 3200 MHz da G-Skill, que operam em CL14, são memórias bastante eficientes, então nosso sistema não deve limitar, nossa fonte é de 1200W, se a gente quiser fazer um SLI, não, porque não tem conector SLI, mas daria para pôr duas dessas nesse sistema, e uma coisa que talvez vocês já estejam cogitando é, essa é uma primeira placa que vai trazer o Resizable Bar por parte da NVIDIA, então a gente já testou isso em notebooks, mas em desktops, esse é o primeiro modelo que tem o Resizable Bar, e ele está habilitado, então essa bancada aqui nossa já tem suporte, a mainboard e o Core i9 10900K, a gente já entrou lá na BIOS e habilitou o Resizable Bar, então se você está preocupado se esse recurso vai estar disponível durante o nosso gameplay, sim, ele está ligado. Bom senhoras e senhores, já estou no chão, e vamos dar uma olhada em como está rodando o Call of Duty Warzone, eu coloquei tudo no talo, então você vem aqui, configurações, gráficos, vocês vão ver que nós estamos jogando em Full HD, NVIDIA falou que essa é uma placa para Full HD, vamos começar em Full HD, depois a gente brinca com outras resoluções, tudo no alto, ligado e no alto, ligado e no alto, tem até o Ray Tracing ligado, mas o Ray Tracing não habilita no Warzone, então... até porque não faz sentido, isso aqui é um competitivo, a gente quer altas taxas... pera, isso é uma grossa? Ah, é uma grossa, não de grossa. E agora a gente já está jogando na faixa dos mais de 100 quadros, o que parece bom, parece bem bom, na real. Ah, que eu errei esse tiro, filho da... Ok, já morri, pera aí, vou começar outra porque eu quero testar mais resoluções. Vou dar uma segunda rodada aqui, mas dessa vez eu vou pôr uma escala de resolução só para a gente ver como ela se sairia se fosse tentar encarar Quad HD. Então nós temos aqui os gráficos, eu vou aumentar para uns 2.560... Aqui é o mais próximo que eu consigo. E vamos ver. Essa é a performance que ela teria se tivesse que renderizar o jogo em Quad HD. A gente está ainda... A imagem final é full HD, mas a gente está forçando ela a trabalhar do que seria equivalente à resolução 2.560x1.440. E sim, ela é uma placa que dá para colocar ela para rodar games em Quad HD. Não, não acho que seja necessariamente como você vai mirar o Warzone, né? Era melhor jogar 100 quadros que nem a gente estava antes. Mas não está mal. Escuta a caixa, mas eu não vejo a caixa. Na verdade dá quase 100 quadros em Quad HD. Cadê? Au! Ouch! Kang, por quê? Puta, eu não achei colete ainda. Ai, 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 ai! Eu só atirei na direção que estava vendo os tiros sem nem virar em nada. Ok. Mas não seja o meu dinheiro para jogar um Warzone. Vamos testar o próximo game. Galera, o próximo jogo que a gente vai dar uma olhada, eu pretendia mostrar para vocês aqui o Red Dead. E tinha colocado a configuração que o próprio jogo tinha colocado. Então você vê aqui em configurações. Estamos aqui jogando em Full HD. Com o nível de pré-definido de qualidade. A verdade está no personalizado, aquele no meio, digamos assim. Que é aquele para... Muitas vezes o Red Dead vai lá e monta uma configuração compatível com o seu hardware. Mas a verdade é que... Ele pegou várias coisas no médio, no alto, no ultra. Ele fez uma configuração intermediária para o padrão em Full HD. E o resultado é que está sobrando... Muito. Deixar ele fazer isso resultou em um gameplay a quase 100 quadros. Que... Sei lá, até acho que alguém pode querer jogar Red Dead a 100 quadros. Mas eu acho que você... Provavelmente vai querer poder aproveitar para pôr mais qualidade gráfica. E jogar mais próximo de 60. Então, já vamos aplicar isso para ver acontecer. Achei tudo para a direita. Agora, como vocês podem ver... Tudo virou... Colocou a barra tudo para lá. Agora é tudo ultra ou alto. Vamos aplicar. E ver o que acontece. Ainda assim, temos uma taxa alta de quadros. E aí sim, temos uma... Temos uma taxa de quadros acima dos 60 quadros. Eu vou esbarrar em tudo agora. Só de... Ah, nem tudo ele dá um tropicão tão legal. Nossa, agora eu me senti mal por ter derrubado ela, na real. Mas, nós temos uma taxa de quadros com fogo acima dos 60 quadros. Vem cá, cavalinho. Vem cá, cavalinho. Ah, eu queria roubar aquela carroça, mas eu atirei no cara que está pilotando a carroça. Agora a carroça está fora de controle. Ou eu posso simplesmente roubar a carroça que já está aqui, né? Como é que... Qual é o botão que entra? Aí, vai. Ihá! Qual que é o nitro? Ihá! Ai! Ih... Vou andar em zigue-zague para ver se eu desviar os tiros. Dada a precisão das armas da época, eu andar em a reta já ia desafiar bastante eles a me acertarem. Vou fazer um drift aqui. Deu certo. Não, não. Vai, cavalo. Não, não, não. Ai, cavalo. Por que você para agora, mano? Ah, tá. Eu não sei jogar Red Dead. Mas estava Full HD Ultra acima dos 60 quadros. De novo, é uma situação que dá para arriscar acho que o Quad HD em qualidades intermediárias, talvez alto, mas é para a proposta de você jogar em Full HD com qualidade tudo no Ultra. Tá atendendo. Vamos para o próximo game. Vozes da minha cabeça me indicam que a gente começou a testar Control e aqui a gente vai começar a mostrar um outro motivo pelo qual o NVIDIA está tentando convencer os consumidores da série 60, principalmente a galera que está na GTX 1060 a fazer o upgrade. Essas são as novas tecnologias e Control tem duas para a gente dar uma olhada que usam recursos RTX. Então, na verdade a gente está jogando em Full HD em qualidade Ultra e meio que já está fazendo quase 100 quadros mas um dos motivos para você migrar para uma placa baseada em RTX é que ela habilita o recurso que é o DLSS. Então, por exemplo, a gente estava rodando a 100 quadros eu nem sei quanto vai subir porque normalmente você usa o DLSS para buscar performance mas a gente já tinha uma performance muito alta subiu para 120 quadros e nem precisaria do DLSS, na verdade. Mas alguns outros games por exemplo, se você está com uma performance ali 60, 70 quadros e queria buscar algo mais próximo de 100 ou mesmo games rodando a 30, 40 quadros para atingir 60 é uma tecnologia que faz bastante diferença. A gente não está precisando dela nesse momento. O que dá para fazer é, por exemplo, vamos tentar pôr ela em jogo rodando em Quad HD com o jogo sendo renderizado em Quad HD ela está quase 60 quadros de novo, né? Mas... vou ter que subir vou ter que forçar bastante a mão para conseguir mostrar o que eu queria mostrar vou pôr o jogo rodando em 4K ae, consegui! Então, por exemplo estamos tentando rodar o jogo em 4K e aí por você ter uma placa RTX e ter um jogo compatível com o DLSS a gente pode vir aqui e habilitar o DLSS e pedir para renderizar em Quad HD que a gente sabe que ela tem performance para isso e eu já estou quase a 60 quadros em 4K no Ultra graças... agora vai achar dos 45, vai! Mas vê que a gente tem o dobro da performance que antes sem aplicar o DLSS então uma das vantagens é, além de você ter mais performance por ter atualizado de uma 1060 para uma 3060 por exemplo é o fato de você passar a ter essa tecnologia disponível que você não teria naquela placa eu vou renderizar em Full HD e usar o DLSS para ampliar para 4K recomendo vocês darem uma olhada no nosso vídeo que faz comparações de performance de qualidade gráfica e performance control manda muito bem mesmo que o renderizinho for HD e amplie para 4K a imagem tem um resultado final muito bom e aí a gente vê uma imagem com gameplay na casa 60 quadros em 4K na 3060 e dá uma amostra do que você pode fazer com as tecnologias RTX que tipo de aplicação você pode fazer nesse caso acredito que o mais interessante seja fazer outra coisa principalmente se você está mirando você comprou essa placa para mirar em Full HD e você tem monitor Full HD você está buscando eu cliquei na resolução errada você provavelmente vai querer jogar então em Full HD e vai querer ligar todas as tecnologias possíveis e no caso do control nós podemos vir aqui e habilitar todos os recursos do Ray Tracing então eu vou usar o DLSS o jogo vai ser renderizado em HD e aumentado para Full HD tem um nível de qualidade bastante bom acho que até é a maior escala que eu consigo pôr e vou habilitar aqui o Ray Tracing no modo máximo ele vai habilitar todos os filtros vai mexer em sombras iluminação global reflexos e a gente tem muitos quadros a gente tem um gameplay rodando 80 quadros você vê que agora nós temos aqueles efeitos de reflexo sombras o control manda muito bem no uso de Ray Tracing os reflexos são interativos as sombras tem aquele efeito suave porque eles tentam imitar como realmente a luz a difusão da luz como ela acontece para projetar sombras para criar iluminação global para criar cantos mais escurecidos reflexos foi bem bom eu acho que dá até para riscar um quad HD com Ray Tracing então está em quad HD sendo renderizado em 1707 por 960 porque é a divisão que deu mas é a resolução mais alta que eu consigo então o DLSS já está partindo de uma resolução alta e é isso aí dá para jogar dá para jogar em quad HD com Ray Tracing chegando próximo dos 60 quadros nada mal nada mal mesmo vamos partir para testar o próximo game ok coloquei minhas orelhas de gatinho e vamos dar uma olhada em como está rodando o Watch Dogs Legion é outro jogo com bastante recursos RTX eu comecei o nosso gameplay aqui na seguinte forma então vou aqui em vídeo cárficos estamos já neles então estou jogando aqui em Full HD sem Vsync qualidade está no esse aqui seria o preset do Ultra eu dei umas mexidas no Ultra ele não liga o Ray Tracing nem o DLSS eu manualmente liguei o Ray Tracing em alto e o DLSS está no modo balanceado e o resultado é um gameplay já quase na casa quase na casa dos 60 quadros não está longe peraí peraí com licença moça vou precisar de se emprestar uma das maiores dificuldades do Watch Dogs é rodar bem na verdade uma das maiores dificuldades é olhar para onde eu dirijo é quando você está se deslocando o jogo cai um pouco mais a taxa de quadros e até que não está dando não está indo tão mal eu tive uma experiência meio ruim com stuttering em alguns momentos claro que também tem um Core 9 10900K rodando o jogo ajuda um pouquinho no caso do Watch Dogs a gente tem o Ray Tracing aplicado em reflexos então desculpamos então as poças d'água por exemplo você vê que elas tem um efeito de reflexo bem chama bastante atenção nossa senhora eu dirigindo então você vê principalmente quando você tem grandes superfícies com reflexo cria um efeito bacana ok galera vamos partir para o próximo teste galera próximo game para a gente dar uma olhada vou dar uma passadinha no The Medium que tem sido um jogo bastante complicado de ser rodado a gente fez um vídeo recentemente dele rodando em hardware topo de linha se ele faz uma 6800XT e uma RTX 3080 tenta passar trabalho vamos ver se ele não faz uma 3060 também suar um pouquinho eu coloquei o jogo rodando com a taxa de quadros desbloqueada ele está em qualidade alta em Full HD esse aqui é o pior trecho um dos piores trechos do jogo que são aqueles momentos em que a gente tem as duas realidades em paralelo eu até liguei o Ray Tracing mas ele não está no modo forçado então o Ray Tracing não habilita quando a gente tem os dois mundos paralelos quando se você está só com ele ligado você tem que forçar ele para ele acontecer ver que ela não está sendo refletida no vidro ali por exemplo olha a configuração que eu usei não é tão alta não eu esperava que ele fosse pegar 30 quadros mas o Ray Tracing ligado a qualidade está no personalizado porque se a gente vai lá no avançado vocês vão ver que em geral está no alto eu vou usar 70% de projeção eu vou usar o DLSS no médio o efeito é bom a gente também tem esse comparativo lá na Adrenaline em outro vídeo vamos tentar com isso 70% qualidade base alta é agora já temos algo na faixa dos 60 dos 60 você pode travar esse gameplay a 30 eu não recomendo tentar buscar 60 quadros no The Medium porque você até consegue em outros trechos mas em trechos como esse aqui ele é um pouquinho mais difícil é essa cena em específico eu vou de propósito pegar essa cena porque ela é mais difícil que a média você vai para outros lugares é mais difícil que a The Medium vê como ela já começa a ficar um pouquinho mais leve quando você vai para outro ambiente dependendo de onde você está o jogo já fica super leve em outros lugares essa cena aqui já está rodando a 60 quadros por exemplo temos de referência esse pedaço porque se esse pedaço a gente conseguiu manter acima dos 30 aqui ele chega lá no 29 mas está nos 30 vai bem próximo dos 30 esse pedaço e o resto do jogo costuma nossa aqui chegou a caipa 23 ó retrovira a câmera ele melhora bastante aquele trecho em específico é realmente muito difícil de ser rodado vou pular em outra cena para vocês verem mas é se você aceitar a queda de quadros para 30 por exemplo aqui nós temos deixa eu ver outra cena aqui também outra cena de tela dividida se vocês aceitarem que vai ter um trecho ou outro vai cair abaixo de 60 dá para tentar configurar a 60 aqui temos outro trecho que está rodando com uma folga acima dos 30 mas é mira os 30 e esse jogo ainda já recebeu atualizações e ainda está dando muito stuttering coisa impressionante mas está aí é um game para Full HD qualidade alta mirando 30 quadros partiu o próximo teste galera agora a gente tem mais um game aqui este é Assassin's Creed Valhalla e eu estou mandando ver na configuração gráfica nós estamos rodando ele com tudo no ultra high que dá vapor é o máximo que dá tem até umas configurações que daria para a gente tirar para ter mais performance nuvens volumétricas tem umas coisas que pesam demais e dão pouco retorno gráfico mas não está precisando porque nós já temos 60 quadros mais 60 quadros sem isso é que eu tenho que pular para cair não tem um fast travel para esse lugar que eu nunca tinha vindo é aqui não, não é aqui não, ai estou bem estou bem estou bem quase perdi as pernas mas estou bem olha chegou a ficar abaixo dos 60 quadros um pouquinho mas também só um pouquinho nós estamos jogando na faixa dos 53 ali no mínimo chegando até 70 depende de o que você está olhando se você olhar para o céu vai ter 70 quadros todo jogo é jogável se você ficar olhando só para cima tá bom tá fluindo bem qualidade gráfica tá bacana esse equipamento é melhor que o meu eu não tinha certo vou encontrar muito caro é muito caro grant meu tempo vai amanhã terá eu vi para essa cidade porque achei que ia ter alguma coisa para bater agora me dei conta Que meteu de atrás de alguma missão Mas pra critério de teste de performance Serviu, galera Vamos testar o próximo game Galera, próximo teste A gente vai dar uma jogada em Fortnite Bom, Fortnite não é exatamente um jogo difícil Mas é que eu vim aqui nas configurações E habilitei o Ray Tracing Então nós estamos ali com alto Em algumas configurações Só a iluminação global que eu não coloquei no alto Porque a iluminação global pesa demais A gente tá com o DLSS habilitado E a taxa de quadros tá bem boa Bem boa mesmo Se eu jogasse sem Ray Tracing Se eu jogasse em Direct Zones A gente ia alcançar uma taxa de quadros absurda Mas sem quadros com facilidade Mas mesmo habilitando o Ray Tracing A gente tá jogando Uns 80 quadros mais ou menos Ixi, caiu alguém aqui Caiu ali um Ali Nen, 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 nen Ha, falta mais Como é que gira No R Aí Mas não tem material Ah Vamos cair que nem deve dar tanto dano Nossa senhora É um pouco de stuttering Eu não sou exatamente fã do Fortnite em DirectX 12 É um pouquinho mais estável em DirectX 11 Mas ele tem mais 60 quadros pra jogar com o Ray Tracing Se você quiser jogar Fortnite habilitando o Ray Tracing E o DLSS dá pra mandar E obviamente se eu trocar pra DirectX 11 E desligar o Ray Tracing Se você está mirando em altas taxas de quadro Você vai ter sem nenhuma dificuldade E último teste Vou brincar aqui um pouquinho com o Ray Ball 6 Só pra gente dar uma olhada em um game competitivo De altas taxas de quadro Ele é leve Então eu não estou imaginando que a gente vai ter nenhum problema em rodar Pode ser você Estou começando o teste em Fogad Qualidade Ultra Mas a gente pode até brincar com outras resoluções É um... Fogad é qualidade Ultra Ele já entrega na faixa dos 200 e... Muitos quadros É, agora foi pro saco Ai É bem tranquilo pra jogar Ihá Quase 300 quadros em qualidade Ultra Full HD Então Pra games competitivos Essa é uma placa que não deve ter dificuldades em empurrar E ser um monitor de 144 Hz 265 Hz 1 milhão de Hz Todos os Hz que vocês têm em mente Vocês não devem ter problemas Bom galera Vamos comentar aí Então Algumas impressões que a gente teve Pra proposta de Full HD Ela está sobrando pra ligar todas as tecnologias Então ao longo do nosso gameplay Praticamente em nenhum momento A gente teve que abrir mão de algum recurso Inclusive dependendo da situação Dava até pra riscar um Quad HD com qualidade no Ultra Jogos competitivos e altas taxas de quadro Mesmo caso Por exemplo do Warzone Que é um pouquinho mais pesado A gente jogou no Ultra Jogou a quase Acima dos 100 quadros Então realmente É uma placa que pra Full HD Normalmente ela está até sobrando E acaba sendo o ideal Você ter uma placa Pra quem está mirando Numa qualidade Numa resolução Ter margem até pra longo prazo Ajuda bastante E gostei bastante também Da questão do sistema de resfriamento E aquecimento Então o projeto da Galaxy Está sobrando pra essa placa Você vê que o aquecimento dela Ao longo desse gameplay Não foi alto E ela operou Na casa os 1900 MHz Boa parte do tempo Então realmente é um chip É legal quando você tem essa Esse escalonamento dos chips Os Ampere Cada vez nós estamos vendo Esses modelos menores Com chips mais modestos Menos núcleo escudo Eles são cada vez mais eficientes Então são placas Que consomem pouca energia O conector de 8 pinos Já resolve Nós temos uma questão De aquecimento Bastante baixa É uma placa que A fã girou muito pouco Produziu pouquíssimo ruído Durante o nosso gameplay E operou em temperaturas Bastante baixas E pra quem está pensando Em upgrade Bom Se ela substitui Uma placa como por exemplo A GTX 1060 Como a Nvidia vem sugerindo A verdade é que a 1060 Já não está dando conta Ela está chegando Em uma altura Em que a gente já está Mais do que baixando A qualidade gráfica A gente já está chegando Naquele patamar Que está difícil Jogar alguns games Mesmo Que você abra mão De muita qualidade gráfica A questão é o preço As coisas estão totalmente Fora de controle No quesito preço E esse é um produto Que pra valer a pena Ele precisa fazer sentido Na questão de custo A gente já tem A nossa análise completa Já está no ar Tem comparativo Contra os modelos Ela tem uma redução sensível De performance Versus uma 3060 Ti Então ela precisa Apresentar um custo-benefício Alto Pra justificar Você optar por ela Ao invés de subir de vez E pegar uma 3060 Ti E ter um nível Consideravelmente mais alto De performance Agora Olhando para os outros modelos Ela é uma boa substituta Do 2060 Ela fica ali Uns 15, 20% Mais rápido Que a 2060 Ela chegou com preço De lançamento parecido E ela Então entrega Esse nível de performance Ela tem um salto ainda maior Quando entra em ação Coisas como o DLSS Porque ela tem Os núcleos tensores Mais modernos Quando tem Ray Tracing Também ela aumenta Essa diferença Para uns 25% Porque ela tem Justamente a arquitetura Mais nova Então essas tecnologias Mais recentes Elas se saem um pouquinho melhor Mas mesmo em rasterização Já entrega uns 20% Mais performance Não, é o suficiente Para convencer o cara De uma RTX 2060 Para fazer o update Para a 3060 Mas é principalmente Para o cara Que já está Numa placa de vídeo Que não está entregando Muita performance É ficar de olho E cogitar o upgrade Para um cara como esse Comparado com o lado da AMD A gente está difícil Fazer uma disputa Porque a AMD Bom, não lança nada Que não seja 6800 Que é lá em cima O segmento high-end E quando a gente desce Para placas um pouco mais Intermediária Intermediária Ela é alto O lançamento é 5700 XT Por exemplo Que já está Praticamente indisponível No mercado E quando você encontra O preço Normalmente não vale a pena Ela entregou Nível de performance Próximo da 2060 Super Em alguns momentos Também ficou próximo Da 5700 XT Então sim Ela tem um ganho de performance Ela tem um bom desempenho Ela é bem eficiente Por ser um chip ampere Escalonado para baixo A questão é os preços A NVIDIA prometeu Que essa é uma placa Que não vai ser usada Na mineração Eles vão via software Impedir que ela tenha Boa performance em hash E que é indispensável Para a galera minerando Ethereum Então eles estão tentando Deixar os mineradores De fora da disputa Com a gente Na hora de comprar essa placa Vamos ver se isso Traz um impacto positivo Em preços Porque no Brasil Subiu muitos valores Está muito difícil Recomendar um upgrade Ou para quem está Querendo montar um computador Qual placa indicar Porque os preços Realmente estão fora de controle E a gente está precisando De boas opções E a série 60 Vem sendo a referência Nesse mercado Para a gente A placa que a gente Recomenda para um gamer Buscando uma boa relação Entre performance E custo Só falta a gente Agora descobrir o custo E ele vai depender Principalmente então Dessa eficiência E impedir os mineradores De conseguir usar essa placa A gente deve tentar Fazer algum teste Aí para É uma área que a gente Não toca muito Aqui na adrenalina Então eu vou ter que Fussar umas coisas Que são novidade Mas vamos ver Se a gente consegue testar Se esse nível de performance Realmente está sendo reduzido Se ela se tornou Um produto desinteressante Para a galera da mineração E principalmente Stocks A pandemia está dificultando Muito acesso até ao silício Está ficando difícil Fabricar chips Então não é só Impedir os mineradores De terem acesso a essa placa É a NVIDIA Conseguir entregar Demanda desse produto Que deve estar bastante alta Porque a galera Não está conseguindo Comprar a placa Então se esse cara Chegar por um preço competitivo Vai valer muito a pena Galera Para mais testes Vocês conseguem ver Nossa análise completa Então lá vai ter Várias placas de vídeo Lado a lado Com esse cara aqui Para vocês verem O nível de performance E ver se esse produto Está valendo a pena Além das nossas impressões Completas E para mais cobertura De hardware games E tudo que a gente inventa De testar aqui na Adrenaline É só assinar o canal Ou ficar de olho lá no site A gente se vê Numa próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho